Estranho Estranho Pensar que o bairro nasce Laranjeiras Desfeito sorriu Quando eu chego ali E entro dentro do elevador Aperto o close Que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem E vou pra hoje Estranho Mas já me sinto Como um velho amigo Seu ao estar na sua vida Com o meu vento Ticando alto Se um homem já pisou na lua Porque ainda não tem o seu endereço Estou progando Nas minhas músicas Pra sua voz pareces Estranho a gostar Tanto do seu ao estar Estranho a pensar que vai mudar Laranjeiras Desfeito sorriu Quando eu chego ali E entro dentro do elevador Aperto o close Que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E terminar aquela conversa Que não terminamos ontem E fico pra hoje E fico pra hoje E fico pra lá E fico pra lá E tira-se E fico pra lá E somente o sorriu Quando eu chego ali E fico pra lá Aperto o close Que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem E fico pra lá Música 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 Amém.